Boa noite, Júnior Turvalino Tecnologia Júnior Arnaldo. Boa noite aí pra todo mundo. Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Não, como é que vocês estão no caso público? Ah, tá. Mas como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Você veio buscar a compra que você fez aí faz um tempo? É, vimos aí como organizar as coisas, né? Porque batemos o martelo. Bateu esse martelo faz um tempo já, né? Já, mas correria doido. Deu um check no meio da live uma vez. Fechando outras empresas aí. Aí agora a gente vem pra botar ordem. Olha aí a situação. No loop, quem vai fazer o quê, quais os novos formatos. Então aguardem aí novidades. Muita coisa boa. Inclusive uma cena inédita agora. Dorvalino aperta o porco. Dudu Rocha. Aperta o torno. Aperta o urno. Cara, é viciante isso aqui, mano. Ó, já começou. E aí? Vocês estão bonzinhos, meus fi? A galera comentando. O retorno é aqui, ó. Você olha ali pro celeador. Por isso que vira e mexe. A gente ficou olhando pra lá. Deixa eu me adaptar aqui. Porque vai ser constante, né? Ele chegou literalmente agora aqui no estúdio. Eu não tava sabendo a hora que ele ia chegar. Fiz o menino esperar ali 10 minutos sentado, sentado na sarjeta. Quando foi assaltado, passou os caras de... Os caras bem do meu ladinho, assim. Eu meio que agachado. Aí os caras olham e eu falei, salve. Os caras olham, salve. Ô, salve. Fiz perto. Aí, ó. Dudu tá no estilo, ó lá. O Saulo Lima, ele tá... Ele tá já... Vamos especular, galera. O Danet já tá no hotel da Samsung? Você tá sabendo de hotel da Samsung? Hum... Mais ou menos. Pra quem não sabe, o Danet não faz mais parte do... Do escopo aqui, da galera, viu? O cara chega anunciando agora. Só pra quem... Eu não fico sabendo de nada nesse lugar aqui. A gente conversou, não entrou num acordo, infelizmente. Gosto muito do Danet, mas trabalha, trabalha. Não, eu só coloco a live pra rolar. Não sei nada. Ó, a dieta do Danet deu resultado rápido. O Danet fez a dieta da lua, pra quem não sabe, né? Ele come tudo, menos a lua. Aí já tá dando bastante resultado, graças a Deus. Você vai fazer ele pistolar, você sabe. Não pode brincar muito com o Danet, porque ele é vingativo demais. Vingativo? Ele é. Que isso, gente? Ó lá, o Durvalino cobriu a oferta do Tony Andrada. Que isso, gente? Ó, Dudu Rocha Tech... Passando... Começa por aí. Dudu Rocha Tech passando pano pro Lupe. Ah, por falar ainda do Rocha Tech, né? Que eu gostava que a galera me chamava de Dudu Rocha Tech, né? Porque mudou o Dudu Rocha. Mas agora voltou o Dudu Rocha Tech. Voltou? Voltou. Foi, voltou? Voltou, porque agora abriu um outro canal. Cara, mas você tem quantos canais, Dudu, hoje? Agora dois, graças a Deus. Não, mas quantos perfis no Instagram você tem? Que aí são vários. São dois. Dois só? Dois só. Pô, achei que você tinha uns três. Ah, tem uma galera aí que fica aloprando com perfil falso, mas meio mesmo. Uma galera aí, né? Ó, a fita do LED tá caindo, gente. Eu sei que o pessoal tá comentando aí. Ó, o El Charles falou que o Nanette tá diferente, o regime deu certo. É isso aí, o regime tá dando certo. E, gente, quem nunca teve um controlinho desse aqui, corta aqui pra mim, Tejado. Aí, tô amarelão nessa outra câmera aqui. Deve ser conseguido um mau balão de branco aí, Tejado. Quem nunca teve um LEDzinho desses aqui? Então, hoje ele pifou, ó. Eu tô apertando aqui, ó. Ele não vai, ó. Olha lá. Ele não... Que embada mesmo, não vai. Aí, o LED está em ritmo de festa hoje, porque o Dudu chegou, né? Então, paciência. Já começou causando pane no sistema elétrico. Paciência. Ó, Robinho SPF. Você falou, Dudu, vai dando um superchat de 500 aí. Eu vim buscar, né, meu superchat de 500. Pois é, né, cara? Foi um acidente? Aquilo foi uma generosidade sua? Cara, foi um acidente. Era pra ser 50? Foi, era. Mas você vê que nem fez falta. Nem fez falta. O que eu achei engraçado é, tipo assim, eu mandei e aí foi a pergunta e a pergunta ficou. Eu não tinha me ligado. Ficou vermelho, né? Ficou vermelho. Eu falei, a pergunta não sai mais. Pegando fogo ali. Daqui a pouco eu vi 500, todo mundo, porra, 500. Falei, pum. Mas, enfim. A galera do Lupe merece. Então, foi um dinheiro bem gasto. Não, quando você começar a fazer live, aí a gente retribui lá. Tô pensando, mas dura tempo, né? Em 10 vezes. Oi? Dura tempo. A gente tá trabalhando demais, demais. Nossa, essa loucura aqui que a gente tá fazendo é loucura mesmo. Vocês são guerreiros, porque... Tá difícil, cara. Tá difícil. Então, galera, ó. Apertem o like aí. Ó, pô. Agora eu... Por quê? Pera aí, ó. Palmas pra ele. A galera que tá em casa, assim, que curte, meu, vocês não imaginam o trabalho que é ter um canal. Ainda mais a estrutura que o Lupe tem. O meu já é muito trabalhoso. Eu tenho a minha equipe. Eu já trabalho com outras coisas também. Tem a mansão, né? Da tecnologia. Tem a mansão. Tem a mansão tech. Que, enfim... Tá todo inteligente, inclusive. Eu tenho uma inveja, né? Quando você faz aqueles stories, que você dá um boa noite, a cortina fecha, a luz apaga. Cara, não tem coisa melhor. Agora só tá finalizando a parte do chroma key lá do estúdio. Que eu quero, tipo assim, fazer um box. Só vai ligar as luzes que vai gerar um box. Chroma key. Só vai ligar as luzes que a gente tá arrumando lá. Botando tomada inteligente nas luzes do estúdio. Pô, legal. Vou roubar esse texto aí. Mas a coisa mais legal, cara... Imagina se assim, acabou o dia de trabalho, só assim... Ok, não vou falar a palavra aí, né? Ok, Google! Porque vai ficar... A galera vai ficar louca aí. A gente vai falar... Ok, estou indo embora. E começar a apagar a casa inteira. Tum, tum, tum. Você não mexe em nada. Você só fecha a porta. Nem trancar, você tranca. Porque a porta vai trancar sozinha. É... É esta pera. É legal, cara. É legal demais. Então, aquele like, galera. Quando a gente puder, eu vou lá fazer um tour pela sua mansão tech. Você já fez aqui pelo nosso estúdiozinho aqui. Vou marcar algo. E aliás, tá uma bagunça até. Não repara a bagunça. É, eu cheguei aqui, eu já estou pontuando, viu? Não, eu sei. Eu estou ligado. Toda coisa vai mudar aqui. Eu estou sabendo que você está querendo tomar. Tomara que mude mesmo. Estou torcendo para isso. O Ken já comprou, não deu certo. Então, agora o Dudu... Ó, o Guilherme Henrique falou aí. Hoje o like tem que ser logo de cara, meus fios. É, dá um like aí, galera. Ajuda, ajuda. E vocês não sabem? Ele quase desistiu dessa ideia de meus fios, né? Lembra? Eu lembro disso. Estamos pensando ainda. Ainda vai desistir? Não digo vai desistir, mas adaptar. Tem que evoluir, né? Tem que evoluir. Adaptar, adaptar. Algo mais breve. Eu sei como é isso daí. Eu falava muitas coisas aqui. Eu falava... Você sabe que eu falava... Meus queridos do Loop Infinito. Eu falava meus queridos do Loop Infinito. Mas aí o André Fogaça, o senhor André Fogaça, que copiou. Aí eu tive que fazer uma outra frase. Aí ele falou meus queridos, aí ele virou para os meus lindos do Loop Infinito. Eu falei muito bem, senhoras e senhores. Aí desde então estamos com isso. É como eu fiz já... E a jogada para cima, que o senhor uma vez copiou lá. Não, copiei não. Tem um vídeo meu, para quem acompanha, do Tab. Tab Note 12 da Samsung. Acho que uns três anos atrás. Acho que foi o primeiro que eu fiz, rodando, jogando. Então, tipo assim... É difícil, né? O povo acha que é no primeiro take que vai. Não, às vezes. Mas o legal é a magia. A gente não pode falar que não vai. O legal é a magia e tudo ia aparecer. Sempre é a primeira vez. E cai, não sei o que, e rola. Aí eu olho, eu vejo onde está o meio ali. Aí eu lambo o dedo. Opa! Eu lambo o dedo. É, que complicado. Aliás, eu estou ouvindo uns barulhinhos aí. A gente falou nele. Ele está aqui. Ele está por aqui, Tejada? Júnior da NET está a caminho? Eu vi um take ali. Põe na tela aí, Tejada. Olha lá, olha ele aí, ó. Põe base na tela. Estou me ouvindo? Alô? Está a caminho, Júnior da NET, do estúdio. Você viu a loucura aqui? Ele está ouvindo a gente? Ele está ouvindo. Ô, Nanete. Na hora que você chegar, fecha o portão e já vai para o RH. Olha, o que você está fazendo aí no meu lugar, cara? Esse lugar é meu. Ô, Nanete, você não está sabendo. Ele chegou aqui, ele já mudou de lugar, derrubou o teu bonequinho. A cadeira já está toda desregulada. Quentinha. A cadeira está quentinha. Pode acreditar. A cadeira está quentinha, cara. Eu tenho o dock. Como é que eu vou chegar aí? Você vai gostar. Você vai sentar aqui na cadeira e vai falar. Porra, macio. E já passa no RH já, por favor, que a Cláudia vai falar com você. Cláudia? É Cláudia? Tem que ir. O nome de RH é Cláudia. Eu não estou sabendo. O nome de RH é Cláudia. Beleza, o cara não tem filtros. Enquanto isso, Nanete está... Você quer cobrar o garçom ou não? É uma aguinha, né? Traz a jarra, Nanete. Traz o copo. Porque nós é... Eu não marquei a jarra. Eu ia pegar uma jarra mesmo. Quando o Nanete chegar, ele vai sentar onde? Ó. Eita! Caraca, os caras não perdoam, né? A verdade é que a gente não pensou nisso aí. Onde o Nanete vai sentar? Eu pensei, né? Alguém tem que pensar na parte técnica aqui. Está tudo pensado. Espera aí. O nome de tudo. Ele chegou. Ele chegou. Como aquela webcam da... Eu tenho Xbox. Eu tenho... Como que fala aquela câmera? Aqueles sensores? Ô, o Dudu é perfumado. Para abrir a porta, ela não chega. Não, o cara chega e traz um cheiro bom aqui. Faz um da inverdinha. É um da Chevrolet e um da Ford, ó. Olha aí. É a câmera? O Ford ficou seu? Patrocina a nós aí, Chevrolet. Qual que você quer? Chevrolet ou Ford? Eu quero que tenha mais. Ele queria a Tesla. Ele queria a Tesla. Ele queria uma caneca do... Isso aqui é mais grosso. Do Elon. Ô, Nenete. Eu vou ficar alerta. Senta aí, cara. Ah, você que sabe, Nenete. Você está em casa aí. Aí vocês se resolvam aí, porque eu não sei, né? Mas, Dudu, Play 5 ou Xbox? Aparência, design? Eu falo alto. Pode ficar de boa aí. Puta, cara. Eu gostei dos dois, assim. Porque são... Não são... São dois designs que cada um remete a uma coisa muito diferente da outra. Então tem como você gostar dos dois. O Xbox... Colou? Colou. Aquela coisa quadradão, assim. O Xbox fica legal de qualquer jeito. Até mais alto, né? Tá. Mas isso aqui foi... Eu achei, eu achei legal. Ficou legal. E eu falo alto ou eu sou um escandaloso? Pois é, seja bem-vindo. Estão extremamente desconfortáveis aí, mas está ótimo. Não, mas não está bem, não. O quê? Oi? Acho que não precisa. Ele fala tão alto que pega os dois mil. Mas isso é que manda, Tejado. A gente vai abrir o boom para ele. Vai abrir o boom? O que é? Eu quero agora falar sobre o comentário do Paulin027. Ele falou que o Dudu está tão sem graça no programa. Não parece que ele está à vontade. É mesmo? Você não está à vontade? É porque isso aqui é tudo falsidade, você não está ligado? A gente chama... Você quer que eu tire a roupa? O cara chegou, sentou na cadeira. Não estava mais confortável. Não, é porque é diferente você... Quando você chega na casa dos outros, você não chega abertendo o pé na porta. Você não chega... Então, estou pegando o jeito dos caras. Não é fácil estar aqui, viu, galera? Achei que você tem que falar que eles estão com os meus filhos. E não é fácil chegar aqui e tomar conta, meu. Os caras aqui é experiente. Dá o like aí também, porque não é fácil. Eu estou na hora de jogar o like. O like é importante. Fala do like. Do like, por favor. Então, eu tento aqui me adequar aos caras. Conforme a gente vai se soltando mais, a gente vai brincando mais. Eu sou um cara que eu falo muita porcaria. Então, eu não estou falando... Eu estou no meu canal, né? Às vezes eu falo umas porcaria aqui. Às vezes você está na lua. É. Às vezes eu estou... É, não é legal. Cara, eu não vou falar aquilo. Foi uma brande arte. Com o negócio do Tony Andrade aberto aí na tela. Hã? Porque ele já está dominando o bagulho. Ele já aprendeu a mexer. O Tony Andrade é o dono, você está ligado, né? Então, vai, vai. Patrão. O grande Tony. Olha o patrão. Mandou R$54,90, bicho. Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o dono. Como sempre, um... Meu sócio. Esse é meu sócio, Tony. Hoje, o Dudu Rocha. Show. Vamos virar membros do canal. Amanhã tem reunião, hein, Tony? Dá cúpula aí para a gente... Vamos virar membros. E também vamos entrar para a panelinha, né?